Bom, como nós vimos aí no vídeo do tour, o usuário, após enviar a NFE, ele tem a opção de imprimir, de gerar uma etiqueta. Bom, essa etiqueta foi gerada aqui no iReport, um relatório aqui no iReport, versão 5.6.0, modelo aqui simples, que nós definimos. Aqui nós temos uma imagem e alguns campos textos, aqui nós temos também um código de bar, certo? E aqui nesse relatório, nós não estamos utilizando fonte de dados, nós estamos utilizando um empty data source, uma fonte de dados vazia. Ok? Aqui nós vamos trabalhar apenas com parâmetros, tá? Então aqui, para definir essas informações, utiliza-se aqui esses parâmetros. Empresa, descrição, conteúdo, quantidade, número e logo, tá? No caso do logo, ele é a imagem, tá? Aqui do pacote java.awt.image. Esse código de barra, o tipo dele aqui, é o code128c, certo? Bom, então como nós vimos aí, lá na tela nós temos um botão, um command button, tá? Para gerar essa etiqueta, tá? Esse arquivo jasper, ele está dentro aqui, ó, módulos, nfe, etiqueta, tá? Então aqui você vai encontrar tanto o arquivo jr.xml quanto o arquivo jasper, ok? Então ao clicar nesse botão aqui, será chamado o método etiqueta aqui do nfe-cabeçalho-controller, ok? Bom, inicialmente verifica se essa nota já está autorizada, tá? Se essa nota não estiver autorizada, a geração de etiqueta não é permitida, ok? Bom, logo depois nós criamos aqui então um arquivo temporário chamado etiqueta.pdf, tá? Vai ser gerado então um arquivo pdf. Definimos aí os parâmetros, tá? No caso o logo, aqui nós vamos pegar aqui essa imagem que está aqui dentro da pasta imagens, tá? Nós temos aqui uma pasta imagens, logo t2ti.png. Então vamos definir aqui essa imagem, a empresa, nós vamos buscar da nota fiscal que estiver selecionada pelo usuário. A descrição, a princípio, está definida aqui de forma estática como produtos diversos. O conteúdo foi definido aqui em um código qualquer, tá? Então isso aqui fica como um exercício para que você altere essas informações, busque essas informações aqui de forma dinâmica, tá? A quantidade, aqui nós pegamos apenas o tamanho da lista de NFEDetalhe, tá? Só que nessa lista de NFEDetalhe, o que nós temos aqui? Nós temos aqui na NFEDetalhe a quantidade comercial, tá? Então talvez não seja interessante pegar somente o tamanho dessa lista, e sim fazer um laço nessa lista e buscar a quantidade comercial de cada item dessa lista, ok? Então aqui, o correto mesmo seria fazer um laço nessa lista, pegar a quantidade comercial dessa lista e ir adicionando a uma variável. Após percorrer todos os itens dessa lista e sim definir aqui a quantidade, ok? E o número, tá? Que no caso o número está sendo informado aqui nesse código de barras, é o número da NFED, no caso a chave de acesso, ok? Logo depois nós chamamos aqui, nós instanciamos o objeto da classe JasperPrint, tá? Informando o arquivo Jasper, que é o etiqueta NFED, os parâmetros e um Empty Data Source, ok? Logo depois nós criamos, então, geramos um arquivo PDF e esse arquivo, então, é feito o download, tá? Então o usuário vai poder abrir esse arquivo lá na máquina cliente, ok? Bom, então esse é o procedimento que está sendo realizado aqui para gerar a etiqueta. Você pode aí, então, definir quais os tipos de etiqueta, tá? Que você irá utilizar no seu sistema. Você pode pesquisar na internet ou simplesmente consultar um dos seus clientes, os clientes que você tem o sistema instalado, né? Você pode consultar esses clientes e verificar qual a necessidade deles com relação a esse procedimento.